E aí, eu vou vir aqui com o meu brigadeiro branco, tá? Então, ó, fiz um brigadeiro branco aqui pra nossa aula, ok? E aí, eu venho aqui, ó, e vou pesar as bolinhas. Eu indico 14 gramas de massa, tá? E aí, de peso final, vai ficar mais ou menos 16, 17 gramas. Isso pra caixinha. Se você for fazer um unitário, por exemplo, o unitário é bom ser um pouquinho maior. Então, ó, eu venho aqui, eu vou enrolar o meu brigadeiro normal. Vou fazer a bolinha com ele. Pra ficar bem redondinho. Fiz a minha bolinha aqui. Aí, eu vou pôr aqui no leite em pó. E vou novamente pesar mais uma de 14 gramas. Então, eu venho aqui, pesei e vou enrolar novamente. E agora, eu vou pôr aqui no azul. Então, eu gosto sempre de ir pesando todo mundo, pesando todas as bolinhas, pra depois a gente passar no leite em pó. Então, ó, vou fazer aqui mais uma bolinha. E coloco ali no rosa. Aí, começou a grudar na mão, eu venho, unto mais um pouquinho a minha mão. E novamente. A bolinha, ela é um pouquinho maior do que o leite em pó. Então, se você quiser fazer com um pouquinho menos de massa, então, ao invés de ser 14 gramas de massa, você fazer com 13 gramas, por exemplo, ela vai ficar com um tamanho mais parecido do que o do leite em pó. Tá? Então, ó, fiz a bolinha, coloquei aqui no verde. Venho novamente aqui. Mais uma bolinha. Ó, vai dar certinho. Uma de cada cor. Então, ó, pesei 13 gramas pras bolinhas. Vou enrolar. Vou colocar aqui no vermelho. E aqui também, eu vou enrolar e vou colocar ali no dourado. Certo? Vou aproveitar que eu já estou enrolando e vou enrolar também a de chocolate. Tá? Então, eu vou fazer de chocolate pra vocês verem como fica também. Então, novamente, eu venho aqui pesar o meu brigadeiro. Então, ó, faço a bolinha e coloco ali. O de brigadeiro não vai dar pra todas as cores, mas não tem problema. Só pra vocês verem mais ou menos como fica. Ó, então eu venho aqui e enrolo novamente. E aí, a gente vai fazendo esse processo de enrolando e colocando nos potinhos. E por isso que o potinho ali é tão legal, né? Porque ele vai facilitar bastante agora na hora da gente enrolar. aqui, quase deu. Sobrou bem pouquinho. Ó, então enrolei. Agora nós vamos passar na nossa cobertura. Deixa eu limpar aqui a minha mão. Tudo certo por enquanto? Vocês estão entendendo? Estão escutando? Tá tudo ok aí? Se sim, aperta aqui no coraçãozinho, ó, que tá aqui embaixo pra eu saber. Que aí vai me levantar coraçãozinho, já sei que tá tudo ok por aí. Vocês estão entendendo? Só pra não ativar aqui? Ah, tô vendo uma de coraçãozinho subir. Então tá bom. É só pra não ativar os comentários pra vocês continuarem vendo bem aí essa partezinha. Então, ó. Vamos agora passar os nossos brigadeiros. Então, eu tô aqui, ó, com o potinho, com dois, tá? O branco e o escuro de chocolate. Então, eu vou realmente passar assim. E aí, a gente tem a opção de vir com a peneira e tirar um pouquinho o excesso do leite em pó, tá? Quando é leite em pó coloridinho assim, eu não tiro o excesso. Por quê? Porque senão ele vai sair muito brilhinho dele. E o legal aqui é que ele realmente fique com a cor, fique bem brilhante. Então, se a gente tira o excesso, ele acaba perdendo um pouco da cor vibrante dele. Ele vai perder esse vermelhão aqui. Então, eu vou simplesmente passar e já colocar aqui direto. Não vou tirar o excesso, tá? Então, ó, eu venho aqui e coloco aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês mais de pertinho, tá? Pra vocês verem melhor. olha que vermelhão bem bonito que ele fica. E aí, vamos passar no azul. Então, o azul é a mesma coisa. Eu vou fazer assim, espalhar bem o leite em pó colorido e vou colocar aqui também na minha travessa, na minha tábua. e olha só o azul, que bonito que ele fica também. Certo? Agora, o próximo é o rosa. Então, novamente, eu venho com esse processo. vocês viram como é muito mais fácil, muito mais prático passar o nosso brigadeiro no leite em pó colorido do que colorir a massa. Além de não ter desperdício, então, se sobrar a massa não tem problema. Agora, se sobrar a massa já colorida, acaba ficando difícil da gente reutilizar. E o leite em pó, não, é só a gente guardar e pronto, né? Então, ó, o rosa agora. E olha só a diferença do rosa no branco, no brigadeiro branco e no brigadeiro escuro. O brigadeiro branco, ele fica mais forte o tom do que o brigadeiro tradicional de chocolate. Então, olha só que rosa bonito também. Esse rosa é o neon. E aí, agora, vamos fazer aqui as bolinhas. O processo é o mesmo, tá? Então, a gente vai enrolar aqui, passar as nossas bolinhas. Eu vou passar e vou colocar aqui. E aí, vocês vão ver que a bolinha, ela vai ficar realmente maior do que o leite em pó, né? Ela vai crescer o nosso brigadeiro. Então, ó, olha só que lindo esse dourado que fica. E aqui, tá o branco e aqui tá o de chocolate. Olha só como também muda bastante. Principalmente por conta do fundo dele. E aí, aqui, ó, é a bolinha vermelha. Então, vamos passar na bolinha vermelha. Por isso que eu prefiro utilizar sempre o brigadeiro de base branca, tá? Porque aí, realmente, ele fica com um tom mais bonito. Ó, a bolinha vermelha. A bolinha também é uma opção muito bonita pra casamento, festas mais sofisticadas. E agora, a verde. A verde. a verde, como a gente acabou de pintar ela, então, ela ainda não fica tão pigmentada, tão forte a cor igual as outras, tá? Então, o legal é você realmente fazer as bolinhas e você deixar elas uns 10, 15 minutinhos esperando, porque aí ela vai pegando mais a tonalidade, vai pegando mais a cor na bolinha. Ela não tá querendo grudar ainda por conta de fazer pouco tempo. Deixa eu enrolar ela novamente aqui na minha mão. Então, aqui o bom é você passar a bolinha e esperar um tempinho. Até mesmo pra ela poder grudar aqui, ficar com um tom mais bonito. peraí que eu já mostro pra vocês. A mão, ela vai ficando de acordo com a coloração, mas não se preocupem, porque é só lavar que ela já sai, tá? O pó decorativo, gente, desse jeito aqui que nós estamos fazendo, ele não vai alterar nem o sabor e nem a textura, nada, do nosso brigadeiro, tá? Às vezes a gente fica, né, eu recebo muita pergunta se altera o sabor e a gente fica preocupado com isso, mas não altera porque ele não tem gosto, ele não tem gosto de nada, tá? Então, não vai alterar, realmente, só altera a cor, tá? a pigmentação aqui, olha o verde que forte que ele ficou, bem neon, os brigadeiros, deixa eu mostrar um pouquinho mais agora de perto aqui pra vocês, todas as cores que nós fizemos, olha só, então aqui o verde, deixa eu colocar aqui pra vocês irem vendo aqui, ó, o verde, o vermelho neon, o azul, o rosa e o dourado então essas foram as cores aqui mas como eu falei vocês podem colorir de diversas outras cores, tá? a Fábio tem várias outras, tem roxo, tem laranja, tem outros tipos de vermelho, outros tipos de rosa, azul, verde, enfim, tem várias cores pra vocês irem brincando e fazendo essas colorações diferentes, principalmente pro dia das crianças, né, que é uma época bem colorida, então as crianças gostam bastante de tudo que é colorido, então dá pra brincar bastante, fazer caixinha colorida, né, caixinha com vários brigadeiros, cada brigadeiro de uma cor, qual cor aqui, ó, que vocês mais gostaram? qual cor vocês mais gostaram? Vermelho, azul, rosa, dourado, verde? E olha só como o brigadeiro com a bolinha, mesmo a gente tirando uma grama, mesmo assim ela fica maiorzinha do que com leite em pó, então é importante a gente sempre se atentar a isso. O dourado realmente ficou lindo, o dourado ele ficou bem sofisticado, né, o dourado também dá pra fazer pra casamento, festas, que fica bem bonito, e olha só a diferença, não sei se vocês conseguem ver também, eu vou virar, do dourado no chocolate, então esse daqui é o chocolate preto, então olha como ele fica com o fundo preto, e esse daqui é o chocolate branco, o brigadeiro branco, então olha como ele fica mais bonito, uma cor mais bonita, mais viva do que aqui com o ao leite, né, o brigadeiro escuro. O rosa ele fica bem bonito, ele fica bem forte, essa tonalidade, que é o neon, então toda linha neon, na verdade, ela é fosca, tá, então ela é fosca, o que que eu utilizei? Utilizei o glitz, que é realmente um glitter pra poder dar cor, tá, dar cor não, desculpa, dar brilho, então rosa, eu fiz isso com vermelho também, eles vão dar a cor, mas o brilho, quem dá é o glitz holográfico, que é desse jeitinho aqui, tão vendo? o vermelho também, ó, o vermelho também, pra você poder dar um brilho a mais, você coloca esse vermelho holográfico aqui, que aí fica com um brilhinho no fundo, ó, então vocês conseguem ver que tá com um pouquinho de brilhinho, né, ó, o brigadeiro, ele tá se mexendo aqui, ó, dá pra ver o brilho, então é a linha holográfica que traz esse brilho, o fosco, ó, o verde aqui, ó, ele é fosco, né, o neon é fosco, e aí a gente coloca os brilhinhos pra ficar mais bonito também, então olha só, aqui nós temos seis cores, né, que a gente pode montar a caixinha, ou dá pra fazer só de rosa e azul, por exemplo, né, vocês também conseguem decorar o brigadeiro em cima com aqueles carimbos, então também é uma ótima opção de decoração em cima é colocar aqueles carimbinhos tem diversos carimbos de vários desenhinhos várias coisinhas diferentes eu indico muito da Blue Star pra vocês que é própria pra brigadeiro então também fica muito legal uma coisa a mais uma decoração a mais e aí como que eu faço aqui com as minhas coisinhas então sobrou leite em pó vocês viram que rende bastante dá pra enrolar vários brigadeiros aqui então ó, sobrou leite em pó sobrou as bolinhas como que eu faço? eu vou vir aqui ó com uma tampa por isso que eu gosto de já te deixar nesses potinhos e eu vou tampar e aí eu vou armazenar ele desse jeitinho aqui assim eu vou poder utilizar mais vezes em outras horas pra outras encomendas de brigadeiro dá pra utilizar também pra burrifar em bolo então vocês conseguem fazer assim e burrifar em bolo também que é uma opção a mais pra vocês então as vezes eu me falo ai mas vai ser desperdício né mas na verdade não não é desperdício a gente consegue utilizar depois tudo que a gente tá utilizando aqui e aí eu armazeno desse jeitinho aqui ó em potes mesmo e pronto muito fácil muito prático por isso que eu acho muito mais fácil muito mais prático do que a gente colorir a massa né porque a massa do brigadeiro a gente vai ter que colorir a massa pode ser que você faça uma quantidade a mais de massa e aí se sobrar pode ser que você não utilize enfim então quando a gente faz essa técnica aqui de coloração nas bolinhas leite em pó a gente consegue utilizar mais além de ser muito mais prático muito mais rápido né vocês viram que a gente não faz sujeira aqui então enrolou o brigadeiro já coloca aqui no meu potinho e